Eita, mano! Aê, esse sonzinho que tá crente, que tá bafando Eita, mano! Eita, mano! Encosta na parede! Eita, mano! Encosta na parede! É desse jeito que eu gosto! Eita, mano! Aê, esse sonzinho que tá crente, que tá bafando Eita, mano! Eita, mano! Eita, mano! Encosta na parede! É desse jeito que eu gosto! 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 É desse jeito que eu gosto!